Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje é dia de MJ Responde, onde você, de casa, pergunta e eu respondo. Ficou curioso para saber como vai assistir vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar! E eu sempre deixo aqui embaixo, na emboca de informação, vários links, sendo que um deles aí é a fórmula da reconquistão de você vai ter dicas incríveis de como reconquistar o grande amor da sua vida, que por algum motivo você perdeu. Eu recebi um comentário em um dos meus vídeos falando que o namorado não gostava de beijar, beijar assim na boca, de língua. O que fazer nesses casos? É uma situação bastante delicada porque a gente sabe a importância do beijo, né? O beijo, ele significa intimidade, ele conecta o casal, né? O beijo é um ato totalmente erótico, né? Os nossos lábios, eles são sensíveis, é uma forma de sentir prazer também quando a gente beija. E a gente conhece muito as pessoas através do beijo, né? O beijo é uma forma de troca ali, de carinho, de afeto. Então, quando você está com uma pessoa que não gosta de beijar, temos aí um probleminha, né? Eu acho que o principal é entender o porquê que ele não gosta de beijar. Se houve algum trauma no passado, se alguém falou pra ele que ele beija mal e aí ele ficou meio encucado com isso. Ou seja, tem que conversar, né? Tem que ser transparente, honesta. Coloca isso em pauta e fala, olha, eu estou me sentindo incomodada com a situação. Eu gostaria de entender melhor essa questão, né? Porque assim, gente, não adianta. A gente precisa verbalizar as coisas no relacionamento, as coisas que não estão legais. Porque às vezes a gente fica com medo de falar pro outro aquilo que a gente está sentindo e fica aqui meio que encobrindo as coisas, sabe? Meio que passando o pano. Sendo que não, sabe? Você tem que sim expor a situação, mas de uma forma educada, de uma forma afetiva, sem magoar, sabe? A pessoa, mas joga limpo. Tem que jogar limpo, porque isso é importante pra você e é importante também pro relacionamento. Tem pessoas que também tem dificuldade de beijar o parceiro, porque diz que o parceiro baba, que o parceiro beija assim, beija assado. Tudo é uma questão de conversar pra tentar chegar em um denominador comum aí e resolver essa questão. Ninguém nasce sabendo beijar. A gente vai aprendendo com o tempo. Também tem que ter um pouco de tolerância e paciência. E você também pode ir ditando aí o ritmo do beijo. Então, às vezes o cara beija de uma forma mais apressada, de uma forma assim, assado. Vai você também orientando a forma como você gosta. Tem como você dar esse ritmo aí ao beijo também. Mas nesse caso, o que eu sugiro pra você em resumo é converse. Converse com ele e tenha paciência e tolerância, né? Se o seu namorado você curte, você gosta dele. Vale a pena investir nessa pessoa, né? Trocando ideia aí pra ver se as coisas melhoram. Em último caso, gente, se a pessoa não quer mesmo beijar e você gosta muito de beijo, vai ficar meio complicado, né? Aí você vai ter que tomar alguma atitude aí em algum momento. Mas antes de tomar essa atitude assim mais drástica, né? Que seria o término do relacionamento, eu acho que você deve sim investir em uma boa conversa. E você de casa? O que você acha sobre tudo isso? Me deixa aqui embaixo nos comentários porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante. Para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. Em inscrever-se. Apenas um clique você já será inscrito. Me siga lá nas redes sociais e eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau.